Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo! Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha fuxico, mexerico, muita fofoca! Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa seu like, comenta... Vaninha de quem você vai fofocar nesse vídeo? Gente, não tem como, eu vou ter que falar aí do Alanzinho. Alanzinho dos Pios. Mas, hum, ele colocou lá no título, como é que foi? Eu sei que foi um título bem chamativo na capa do vídeo. É uma tragédia? Coisa do tipo? Não me lembro não, eu poderia ter anotado, mas esqueci. Mas enfim, o Alan viu o seu sonho destruído, o seu amor morto, a sua paixão avassaladora se acabar. Gente, quando eu vi o Alan chorando no início do vídeo, eu pensei... Quem morreu? Quem partiu dessa pamió ali de Serrinha da Prata ou arredores? Porque de Serrinha da Prata o Alan não é muito chegado não, ele só mora no local, né? Mas ali nos arredores, né? Onde ele gosta de ir... Hum, será que quem partiu dessa pamió? Rapaz, aí o homem estava chorando igual criança, porque os peixes haviam morrido por falta de oxigênio. Ele esqueceu de ligar o oxigênio dos peixes e os peixes morreram. Agora, eu fiquei mais triste ainda de ver aqueles peixes desperdiçados. Por quê? Eles poderiam ter sido aproveitados e alimentados, não só o Alan, mas algumas pessoas, né? Se ele não quisesse comer os peixes, porque ele amava demais, que dessem pro pai, pra mãe, pros irmãos, pra alguém da redondeza. Mas preferiu jogar os peixes aonde, meu povo? No lixo. No lixo. Desperdício de comida na época que nós estamos nos dias de hoje, aonde a inflação, a tendência é crescer mais, né? Tudo fica mais caro devido aos acontecimentos que está tendo aí, que vocês já sabem, eu não vou dizer aqui. O Alan chorou igual criança, desperdiçou os peixes, porque não foi aproveitado, foi pro lixo. Aí, eu fiquei imaginando, rapaz, se com os peixes ele ficou daquele jeito, e se partir um ente querido do Alan dessa pra melhor, como é que ele não vai ficar, meu povo? Como? Mas, assim, eu não vejo ele ter esse tipo de antipatia, é coisa que eu vejo, tá, gente? Eu não tô dizendo que ele é assim. Eu sinto aqui comigo e pronto. E eu não vou mentir pra agradar. Ele não tem essa mesma antipatia, né, que ele tinha pelos peixes, o amor, o carinho, por algumas pessoas ali de serrinha. Não vejo. O único amor que ele tem ali, de fato, assim, né, nem que seja no bolso, é pelo chiquinho, mais ninguém. Mas, enfim, né, que tristeza, tanto o peixe ir pro lixo, né, Alan? Você podia ter aproveitado, meu filho, você podia ter feito muqueca, peixe frito, peixe ao molho, assado, porque tilapia assada, gente, é uma delícia, né? Você poderia ter abençoado alguém com esses peixinhos, que, olha, quarta-feira de cinzas, início aí da coresma, né? Tem muita gente que não gosta de comer carne, outros nem tem carne para comer, né? Seria a benção aí na mesa de algumas pessoas, mas, infelizmente, né, o lixo foi a melhor opção. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.